Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. Já há algum tempo que eu não gravava assim um vídeo para editar e tal, espero que eu não erre muito. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje vai ser um vídeo bem rápido, só aqui para mostrar o que nós recebemos do YouTube. Também já deve estar na descrição, não dá nem para fazer surpresa do que é. É a nossa placa dos 100 mil inscritos e daqui a pouco já vou mostrá-la. Olá, ontem eu gravei um vídeo, na verdade eu não gravei, eu fiz uma live com minhas filhas a mostrar a placa. Fizemos entre aspas aqui um box, abrimos tudo na hora, mas eu depois achei melhor apagar aquele vídeo e fazer aqui um rápido, bem rapidinho, que eu estou enrolando, ai caramba, que eu estou enrolando todo, fazer um vídeo bem rapidinho para só mostrar aqui essa plaquinha, ok? Então vamos lá começar ao nosso unboxing, que já vai ser um re-unbox que eu já tinha feito ontem, não é? Então abrindo aqui, vamos tirar a espuminha. O papelzinho, falando para você se lembrar do primeiro inscrito, pronto, algumas perguntinhas, também para agora não importa. Vamos aqui tirar esses papelzinhos. Aqui estou a mostrar as placas, é de 100 mil, se eu não estou em erro, peraí, 100 mil, não, 100 mil, 1 milhão e 10 milhões. Se não tem erro, é isso. Eu muito provavelmente fico com pressa e já estou bastante satisfeito, ok? Vamos aqui então mostrar a plaquinha, é bem pesada, não sei como é que está a aparecer aí na câmera, deixa eu só, antes, peraí, deixa eu aqui fechar isso. Isso vai para ali. Não sei como é que deve estar a aparecer aí para você, espero que seja o bem, mas essa é a nova placa. A placa nova quer dizer, antigamente era uma diferente, que era uma, era todo preto, com um logo, o logo do YouTube aqui, agora é assim. Para a casa está muito bonita, essa parte de alumínio, está muito dejeitosa, essa é a nova placa. Tem que arrumar agora um novo sítio para colocá-la, um novo quer dizer, não é, um local para colocá-la. Portanto, presenteado a viver em Portugal, por passar os 100 mil subscritos. YouTube, pronto, olha, é a nossa placa que mostra o vosso carinho, porque, na verdade, se eu tenho essa placa, é graças a vocês, muito obrigado por isso, obrigado por tudo. Agora, contando assim só uma historiezinha, por acaso ela ficou presa na alfândega, tiveram que me ligar e perguntar o que é isso, tipo, não dá para ver bem, mas pronto, né? Depois lá tive que explicar o que que era para eles deixarem sair da alfândega, ela veio dos Estados Unidos, vou deixar aqui assim, aqui do meu lado a plaquinha e aqui, ah, isso, deixa para ali. Pronto, então assim, eu fiz 100 mil inscritos já há um ano e alguns meses atrás, na altura eu até tentei resgatar a placa, mas por algum motivo eles não me deixaram logo na hora, não é quanto passa os 100 mil, tem que passar algum tempo, não sei, eles têm que fazer alguma coisa. De qualquer forma, foi naquela altura que eu desisti do canal e tive um ano e tal, um ano e alguns meses também, sem fazer vídeo, sem fazer nada, e, na verdade, abandonei de tal modo o canal, que nem se quem entrava na minha página do YouTube, que, mal você entra na página, estava lá no cabeçário, logo escrito para você resgatar o produto, para falar no procedimento. E só agora que eu fiz aqueles vídeos para o canal, as duas lives, que eu depois fui ver os comentários na minha página do YouTube, é que eu vi, então, essa situação e pensei, olha, eu vou levantar a minha plaquinha. Pronto, é isso, olha, um vídeo bem rápido, pessoal, olha, muito obrigado por tudo, obrigado pelo vosso carinho, tá aqui a prova do vosso carinho pelo canal, muito obrigado mesmo, tchau, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!